Fala, rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Confesso que eu tinha até um roteirinho preparado, produzido, eu queria passar nome por nome com vocês pra discutir se o Atlético realmente tem um elenco ruim, um elenco pra estar na posição que tava, mas eu resolvi desistir, vou trocar aquela ideia, aquele papo errado com vocês em relação ao time, em relação ao que eu gostaria de ver e o que eu acreditava que seria a temporada do Atlético. É óbvio, é óbvio, é óbvio. Quando você faz dois anos de excelência, você não imagina que isso vai ser a sua nova nota de corte. Eu acredito que o Atlético, tô falando do clube, da instituição, direção de futebol, presidência, conselho deliberativo, também não imaginavam isso. É óbvio que é muito interessante você ganhar títulos toda a temporada, mas principalmente no futebol brasileiro isso é algo um pouco mais complicado, ainda mais pro Atlético, que não é um dos times mais ricos do país. É um dos times mais organizados, é um dos times que tem um projeto esportivo, é um dos times mais bem estruturados, é um dos times que vem conquistando mais títulos recentemente, mas não é um dos mais ricos e a gente sabe como o dinheiro influencia. Então o que eu imaginava da temporada do Atlético, eu pessoalmente? Eu imaginava um time que aproveitaria muitos jogos, eu imaginava contratações certenas, levando em consideração que vários jogadores permaneceram, óbvio, vários saíram, mas você tem Santos, você tem Thiago Helena, você tem Wellington, você tem Cittadinho e você tem Nicão. São cinco jogadores que eram titulares ano passado, ou pelo menos entrava o time, saindo do time, e que eram muito importantes. Então você tem uma base ali. Se você contratar um, dois, três jogadores e se preencher o resto com jovens, você consegue manter um nível de competitividade muito interessante, levando em consideração uma ideia de jogo que já existia e era muito bem executada. Só que primeiro de tudo, pouco aproveitaram os jogos. Segundo, contrataram mais do que deviam, levando em consideração que os chafossos desempenham menos que os jovens. E terceiro, e eu acho mais grave, essa ideia de jogo bem executada foi por água abaixo. Então a gente vê uma expectativa sendo ruída por um planejamento, sendo que era só seguir. Eu falei no vídeo de mais cedo que era algo pra... a gente prestar atenção em relação às teimosias. O Atlético evitou fazer o simples. E realmente evitou fazer o simples. O problema é estrutural, e eu bato nessa tecla, porque não era pra rolar uma grande invenção pra ver se o Atlético se recuperava. Isso quem precisa é o outro time do Paraná na Série A. O Atlético era seguir um caminho, velho. Eu não segui. Então a expectativa que eu tinha de ver um Pedrinho crescendo, de ver mais minutos pra um Vitinho, de ver um Christian com protagonismo, de ver um Eric, um jogador dominante no setor, de ver uma ideia de jogo bem definida, de ver um Eduardo Barros tendo tempo pra trabalhar, não a torcida querendo massacrar ele com 10 jogos, 11 jogos, sabe? A aparição de um Jajá, a aparição de um Reinaldo, a aparição de um Júlio Mar. Porque a gente tá falando de jogadores, assim, que têm talento. Podem não ter um físico ideal ainda pra uma Série A, mas têm talento. E se eles tivessem um suporte ali dos principais jogadores, isso se tudo tivesse ok. Isso se o Atlético conseguisse manter um nível de competitividade. Eu acredito que esses jogadores conseguiriam entrar de maneira mais fácil. Mas não, são postos na fogueira. E o Atlético vai no mercado, em um primeiro momento, e erra bastante e vai no segundo. E eu acho que acerta mais, traz o Alvarado, que é um jogador com potencial, traz um Ravanelli, traz um Fabinho, traz um Kaiser, que a gente olha e fala, pô, esses caras podem elevar o patamar do time, podem elevar o nível técnico do time. E realmente podem. Só que aí chegam tarde. Alguns jogadores têm questões físicas. Alguns jogadores simplesmente não têm minutos. E a gente para e olha assim e fala, o Atlético teve chance de acertar. O Atlético teve chance de consertar no primeiro momento. Isso é muito mais complicado. Sabe? É muito mais complicado. Não acho que o trabalho do Eduardo seja perfeito. Óbvio que não. Mas se a gente olhar e ver as brechas que existem no elenco, os erros de planejamento, não dá pra jogar a culpa sobre ele. Mas não dá mesmo, assim. Então, a gente vê o Atlético jogando no 4-1-2-1-2, que não é nem um pouco parecido com o estilo de jogo que o Atlético desempenhava no passado. Nem em 2018. É um estilo de jogo conservador, não é um estilo de jogo que o Atlético não perder, pra conseguir manter uma confiança. E acho que o Eduardo tá até certo de fazer isso. Se fosse pro pau, o Atlético ia seguir perdendo, porque era um time que não conseguia fazer as coisas. E tinha um dos piores futebols, futebols, sei lá, da Série A, quando era comandado pelo Dorival, pelo menos nas últimas partidas. Sabe? Então, são muitos erros. É uma decepção. De verdade, é uma decepção. Até depois do Campeonato Paranaense, eu acreditava que esse elenco poderia estar lá em cima no Campeonato Brasileiro. A gente tem um Fluminense hoje em quinto, o Atlético poderia tranquilamente estar na posição do Fluminense. Se a gente comparar jogador com jogador de um time do Atlético, é melhor. Mas não foi isso que aconteceu. Porque nada no futebol é por acaso. Nada na vida é por acaso. Mas no futebol também. E a gente analisa a situação e vê erros muito claros. Erros muito claros. Sabe? Eu citei 10 teimosias do Atlético no vídeo de mais cedo. Então, vale a pena dar uma olhada. Mas, já que aconteceu isso tudo ao longo da temporada, vou falar o que eu acho que pode ser feito para o Atlético, independente se eu achar que vai ser feito. Acho que o Atlético tem que olhar o elenco e passar a página de 2018 e 2019. Passa. Óbvio. Existem jogadores que devem continuar. Mas o Elenco, seu citadinho, que vem muito mal nos últimos jogos, esquece, irmão. Tu precisa jogar bola. Estamos em 2020. Santos mantém o nível. O Nicão mantém o nível. Até mesmo o Jonathan, que está se recuperando. Beleza. Thiago Heleno mantém o nível. O resto, irmão, vocês estão abaixo de jogadores que vêm crescendo em 2020. Então, o time que eu escalaria para a sequência da temporada, ver se o Atlético volta a jogar no futebol, é um time leve. É um time que eu acredito que possa desempenhar um futebol gostoso de ver. porque, assim, o tempo perdido, o Atlético joga a história. Não tem muito mais para onde correr. Ou só se for para jogar a temporada fora, porque eu já estou duvidando de classificação para a próxima Libertadores. Então, olhando, assim, toda essa situação de quase desistência de tudo o que rolou, eu iria a campo com o Santos, ou o Jean André, enfim, se o Santos estiver disponível, o Santos. Na lateral direita, ele é de Kelvin, ou de Eric. De Eric. Acho que o Eric dá um suporte legal, apesar das boas atuações do Jonathan. O Jonathan precisa de uma proteção aí. Eu acho que o Atlético não deve se focar nisso. Então, Eric. Tiago Heleno, Pedro Henrique, Abner. Então, um sistema jovem, um sistema seguro, um sistema com líder, muito claro. Dois líderes, né? Santos e o Tiago. Um sistema que vai passar uma segurança para o resto da equipe. Então, eu iria com esses jogadores no meio do campo. Alvarado e Christian, levando em consideração o Wellington e o Cidadinho, estão muito mal. Uma linha de três com Ravanelli, centralizado, um micão pela direita, pela ponta esquerda. Geraria uma briga entre Jajá, Reinaldo, Pedrinho e Fabinho, quem estivesse melhor. Sabe? Na frente, o Renato Kayser. O Jorginho pode entrar na briga pela esquerda. Acho que dá para ser um futebol intenso. Acho que dá para ser um futebol seguro. Acho que dá para ser um futebol com potencial. Sabe? Mas Jonathan, que vem fazendo boas partidas, mas precisa de um quase um segurança ali. Cidadinho, Wellington, Lúcio. São jogadores assim, que prendem o Atlético no passado e vitorioso, que é muito bom a gente lembrar em discurso de Bichar. Mas não deveria garantir a vaga de ninguém como titular. De ninguém como titular. Eu olho para frente, eu vejo o Alvarado, eu vejo o Kaiser, eu vejo o Ravanelli, eu vejo o Reinaldo, eu vejo o Jajá, eu vejo o Iago André. Eu não quero ficar olhando para trás de mim desse Cidadinho Wellington. Muito obrigado pelo que vocês fizeram. Mas, ó, tem que seguir.